Agora vou almoçar aqueles ovos, que devem estar uma delícia. Ei! O que você está fazendo aqui na minha caverna? Vai embora daqui! Agora! Os ovos são meus. Você não vai pegá-los. Deixe-os em paz! Sufre as consequências! Ah! Não! Ah! Toma! Ah! Você não vai ganhar! Venha! Ah! Ah! Toma! Ah! Toma! Você vai morrer! Deixe-os em paz! Você veio atacar da pessoa errada! Ah! Ele está me machucando... Ah! Ele está me machucando muito! Ah! Eu não vou perder essa batalha! Ah! Eu não vou perder essa batalha pra você! De jeito nenhum! Você se meteu comigo! Eu nem te conhecia! O que você foi fazer em minha casa? Me deixe em paz! Infelizmente... Não vamos sair daqui vivo! Ou eu vou morrer! Ou você vai morrer! Ah! Ah! Pode ter certeza que quem vai morrer é você! Você e os seus filhotes! Que estão naqueles ovos! É seu fim, Rex! É seu fim! Eu não vou perder por eles! Ah! Ah! Você vai morrer! Eu não vou perder essa batalha! Ah! Ah! Estou muito fraco! Ah! Ah! Eu consegui! Ah! Eu não acredito! Eu consegui derrotá-lo! Ah! Eu estou muito fraco! Ah! 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 Você perdeu! Eu ganhei! Meus queridos! Ah! Eu consegui! Consegui derrotá-los! Ah! Tenho que deitar um pouco para descansar! Eu não vou conseguir chegar lá! Ah! Amigo! Estou chegando! Me espere! Eu estou aqui! Ah! Nossa! Ah! Eu cheguei muito tarde! Rex! Amigo! Nossa! Rex! Não! Amigo! Eu não consegui chegar a tempo Não acredito nisso Amigo Amigo, fale comigo Você está bem? Ele conseguiu proteger os ovos Ele ainda está respirando Olhe Ele ainda está se mexendo Amigo Você está bem? Estou vendo você respirar Fale comigo Ah Canutauro Eu não estou bem Eu não consigo abrir meu olho Fique aqui comigo Cadê o Ivern? Eu consegui realmente delotá-lo Sim, amigo Ele estava morto e eu acabei com a carcaça dele Carnotauro Carnotauro Fique aqui Não saia daqui Me proteja Eu não consigo me mexer Estou muito mal Me desculpe, amigo Não consegui chegar a tempo Não se desculpe Cuide de mim e dos ovos Não deixe que ninguém encoste na gente Quando eu conseguir caminhar Vamos para casa Certo, amigo Rex Você está melhor, amigo Já dá para irmos? Sim, amigo Pegue os ovos Não vou aguentar carregá-los Pronto, amigo Vamos embora Chegamos, Carmo Conseguimos Estou todo quebrado Mas conseguimos Conseguimos chegar em casa Estamos aqui Ah, conseguimos Conseguimos Mas Nossos ovos Não Não diga isso para mim O que aconteceu Não queria dar a notícia Mas Os ovos Os ovos estão aqui Aí estão eles Eu agora Vou cuidar deles Com o padrinho deles Agora Quem vai tomar conta deles Sou eu E é isso aí galera Chegamos ao final da série Amigos Carnotauro E amigo Rex Se vocês gostaram da série E desse último episódio Se inscrevam no canal Ative o sininho da notificação E deixe aquele like Para fortalecer o canal O resto dos vídeos da série Estão na playlist No canal Quem não assistiu Assista Que vai adorar E é isso aí galera Valeu Tchau Tchau Tchau